Bom dia! Hoje eu acordei com vontade de ser mais feliz do que fui ontem e é por isso que eu acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem. Certa vez meu pai me ensinou algo de muito valor e hoje vou passar para você. Preste atenção. Disse meu pai, Jefferson, haja como se não pudesse comprar o pão até que descubram que você é o dono da padaria. Profundo e simples, não é verdade? Fica a dica. Agora repita comigo. A abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau!